Essa juventude que está precisando de direção e por isso que estamos aqui nessa primeira praça que será inaugurada e diversas outras com o DJ Sandro. Muito obrigado, Mestre Quiro. Estamos juntos? É isso aí, 2020. Tchau, tchau, Quiro. Muito obrigado, Maliana. Mestre Quiro, meu mestre capoeira. Esse aí é Francisco Almeida. Velho capiga. Aqui é o DJ Sandro, futuro vereador do subúrbio Salvador de Descências. Muito obrigado, meu amigo.